Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver a questão 47 da página 147 da coleção Prisma, uma equação, uma inequação do segundo grau. Então nós temos aqui, resolva as seguintes inequações do segundo grau. Hoje nós vamos resolver a letra A e nos próximos vídeos vamos resolver as letras B, C e D. Se você for perceber, aqui nós temos todas as letras que nós vamos resolver nesse e nos próximos vídeos. Então hoje nós vamos resolver apenas a primeira, x² menos 2x menos 8 menor que zero. Então vamos lá, resolvendo aqui a primeira. Ok, então a primeira coisa que a gente vai fazer é obter o zero de da função. Então como é que a obtém os zeros da função? Eu vou igualar aqui essa equação a zero, vai ficar x² menos 2x menos 8 igual a zero. A gente pode resolver essa inequação, essa equação aqui de várias maneiras. A gente pode resolver, por exemplo, por soma e produto, porque aqui o valor do A é 1. Então eu vou resolver rapidinho por soma e produto, aí depois eu vou resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Por soma e produto é a forma mais fácil e mais rápida. Então aqui a soma, tu vai pegar aqui o valor de B com sinal contrário, tá? Menos 2 vai ficar 2 e aqui o valor do C é o menos 8, tu deixa com o mesmo sinal. E aí eu vou pensar em dois números que quando eu multiplico dá menos 8 e quando eu somo dá 2. Quais são esses dois números? Então os dois números são menos 2 e 4. Se eu multiplicar esses dois números vai dar menos 8. Olha aqui o produto. Agora se eu somar esses dois números, menos 2 mais 4, então menos 2 mais 4 vai dar exatamente 2. Então as duas raízes que eu estou procurando é menos 2 e 4. O produto deles vai dar menos 8 e a soma deles vai dar 2. Simples assim. Agora se você está acostumado a resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, a gente vai também resolver dessa forma para que isso for mais fácil, né? Então deixa eu apagar aqui rapidinho. Para a gente, você vai perceber que vai dar os mesmos resultados, né? Vamos colocar, tirar o valor de A, de B e de C, que são os coeficientes numéricos. Então o A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale menos 8. Vou aplicar aqui o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A e vezes C. E agora eu vou só substituir. Tiro as letras e coloco os números, ó. Quem é o B? Menos 2. Como é negativo, eu coloco dentro do parêntese. menos 4 vezes quem é A? É 1. Quem é C? Menos 8. Então delta vai ser igual. Base negativa elevada ao expoente de qual? O resultado vai ficar sempre positivo, né? 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que dá 4. Aqui nós temos multiplicação. Vamos fazer também o jogo de sinal? Quando os sinais são iguais, ó, na multiplicação, o resultado fica positivo também. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8 dá 32. Então eu vou somar agora esse resultado, 4 mais 32. 36. A gente percebe aqui, ó, que o delta é um número maior do que zero, né? 36 é maior do que zero. Então nós vamos ter duas raízes reais, sendo que uma raiz vai ter o valor diferente da outra. E nós já até sabemos quais são essas raízes, né? Que a gente resolveu por suma e produto. Estamos aqui só fazendo agora, utilizando a fórmula de Bhaskara. x vai ser igual menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. O x vai ser igual menos, quem é b, pessoal? Menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é delta? 36. Isso tudo dividido por 2 vezes a. Quem é a? 1. x vai ser igual. Sinais iguais aqui, ó, fica positivo. Subtentes que tem uma multiplicação. Mais ou menos a raiz quadrada de 36 é 6 e 2 vezes 1 é 2. Quando eu chego nesse ponto aqui, eu vou descobrir o valor do x1 e do x2. Aqui no livro da coleção Prisma, eles colocam x' e x''', mas tanto faz. Qual a diferença do x1 para o x2? Então, ó, o sinal de cima, tu sempre vai colocar no x1. E o sinal que está embaixo aqui, o de menos, tu coloca aqui também embaixo. Essa é a única diferença do x1 para o x2. E tu repete tudo, ó, 2, 6 e 2. 2, 6 e 2. E agora faz os cálculos. 2 mais 6, 8. Dividido por 2 vai dar 4. Agora, 2 menos 6 dá menos 4. Dividido por 2 dá menos 2. Percebeu? As raízes são exatamente iguais às que a gente descobriu por soma e produto. Então, ó, é muito mais fácil quando o valor do a for 1, você resolver utilizando por soma e produto. Tá, ok? Então, como nós já descobrimos aqui as raízes, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o estudo do sinal, tá? Eu vou aqui passar para uma... eu vou apagar essa parte aqui toda que nós já fizemos e daí nós vamos fazer o estudo do sinal. Se tu teve alguma dificuldade aqui, tu pode rever o vídeo, tá, várias vezes para entender direitinho todos os passos aqui que nós utilizamos para resolver essa equação do segundo grau. Eu utilizei dois métodos. Um método por soma e produto e outro método utilizando aqui a fórmula resolutiva, né? Então, nós encontramos aqui duas raízes. Uma raiz foi o menos 2 e a outra raiz foi o 4, né? Agora, a gente vai montar o gráfico. Vou trazer aqui uma reta. Certo? Aqui, ó. Só lembrando que é só o eixo x, né, que a gente monta. Não precisa colocar o y. Agora, a gente vai desenhar aqui a parábola. A concavidade da parábola vai ficar para cima ou para baixo? Então, essa é uma pergunta que muitos alunos se fazem, né? A concavidade, a boquinha da parábola vai ficar para cima ou vai ficar para baixo? Então, tu vai olhar aqui, ó, para o valor do a, ó. Se o a, ele for um número positivo, for maior que zero, tudo que é positivo é para cima. Então, a concavidade da parábola vai ficar para cima. Exatamente assim. E aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, a bolinha aberta ou fechada? Essa é uma outra pergunta que muita gente se faz, né? Então, ó, como o sinal aqui, ó, é só de menor ao biquinho. Menor. Então, a bolinha vai ficar aberta. Agora, se tivesse um tracinho aqui embaixo, ó, de menor ou igual, aí a bolinha ficaria fechada, tá ok? O menor número a gente sempre coloca do lado esquerdo e o maior número a gente sempre coloca do lado direito. Então, o menor número aqui é menos 2, fica do lado esquerdo, e o maior número é 4, fica do lado direito. Bem, vamos fazer agora o jogo de sinal. Como o eixo aqui é x, então pensa no seguinte, ó, que tudo que está para cima vai ser negativo, tudo que está para cima vai ser positivo, ó, então aqui, ó, positivo, para cá positivo, e tudo que está para baixo é negativo. Então, aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, ó, vai ser negativo. Tu olha agora para a nossa inequação, volta aqui para a nossa inequação do começo, então quais são os valores que me interessam? Os valores que são menores do que zero. Menores do que zero, pessoal, são os negativos, né? E onde que estão os negativos? Estão nesse espaço aqui, ó. Todos os números que estão, todos os números reais que estão nesse espaço, que são maiores do que menos 2 e menores do que 4, eles tornam aqui essa inequação verdadeira, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, quais são os números, vamos pensar nos números inteiros, que são maiores que menos 2, que são maiores que menos 2 e menores que 4. Vamos fazer aqui uma retinha numérica rapidinho. Só para vocês terem ideia, às vezes o aluno não tem ideia do que a gente está fazendo, né? Então, pensam nisso aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2, eu tenho menos 1, eu tenho 0, eu tenho 1, eu tenho 2, 3 e 4. Então, quais são os números que me interessam? São os números que são maiores do que menos 2. Então, o menos 2, ó, ele não vai entrar na minha solução, por isso que aqui a bolinha é aberta, né? Ele não entra na solução. Quero números maiores que ele e menores que 4. Se é menor que 4, 4 também não entra na minha solução. Então, aqui, ó, a bolinha é aberta. Então, os números inteiros que são maiores que menos 2 e menores que menos 4 são esses aqui, né? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Mas, como nós estamos trabalhando com o conjunto dos números reais, então, nessa solução também entram os números que são decimais, né? Então, a nossa solução vai ficar assim, ó. É, x pertence aos reais, tal que, então, os valores que me interessam são os valores que são maiores do que menos 2, ó, e menores do que 4. Então, essa é a nossa solução. Qualquer um desses números aqui, pessoal, que a gente colocar no lugar do x, o resultado aqui dessa equação, dessa inequação, vai ser menor do que zero. Valeu? Se ficou alguma dúvida, é só para eu escrever nos comentários. Vem com o Federal e tudo vai ficar legal.